Foi uma noite que encantou a todos no espaço coberto da Praça Central na noite da última sexta-feira. A nona edição do Festival Voz da Igualdade de Francisco Beltrão faz parte da programação do Natal Encantado, realizado em parceria com o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Geralmente quando nós temos pessoas que cantam num evento como esse, vão chamar atenção, o foco é nelas, e tem pessoas cegas e pessoas que enxergam, as pessoas tendenciosamente acabam valorando mais as pessoas cegas. Então, por isso o evento é exclusivo. Este ano foram 23 inscritos que concorreram a premiações em dinheiro de R$ 100 a R$ 800, além de troféus. Uma novidade para esta edição é que os candidatos puderam optar por categorias. Esse ano é uma inovação, nós temos três categorias, gospel, MPB e música regionalista, com premiação até o quinto colocado, premiação em dinheiro. E aí já tem mais a predileção, porque antes era uma categoria só, então tinha todos os estilos de música. Assim eu acredito que fica mais justo. Outra novidade é que desta vez os jurados ficaram de costas para o palco, mas o destaque para a qualidade do festival. Eu já venho participando, esse é o terceiro que eu participo, e o nível é bom. É bom mesmo, tem pessoas ali, então o jurado fica de costas. E isso então dá uma sensação muito boa, sabe, de um nível muito alto, muito bacana. A candidata Evanise Andrade veio de Guarapuava participar. Ela interpretou a canção Nuvem de Lágrimas, de Chitãozinho e Chororó. O mais importante de estar aqui é esse clima aqui, todo mundo esperando para se apresentar e não há competição. É um torcendo pelo outro, isso é o mais lindo desse festival. O Ricardo Fabres trouxe a música gaúcha para o palco do festival, interpretando o jinete de fronteira do Grupo Os Serranos. O principal objetivo desse festival é mostrar para a sociedade aquilo que nós sabemos fazer e também ter um momento de integração, de novos amigos, de parceria. Todo mundo, um torcendo, um dando força pelo outro, um incentivando o outro. E a gente conta nos dias para que chegue este momento. Ao final foram premiados os cinco primeiros em cada categoria. Os quintos e quartos colocados receberam 100 reais. Os terceiros, 300, os segundos, 500. E os três primeiros colocados receberam 800 reais. É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração batido Então, vamos lá. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.